Oi alunos, hoje eu vou ler a história e o nome dela é Como é bom ter amigos Olha que linda Cheia de animais Então, ora eu vou começar Lá vem o neãozinho Com seu jeito engraçado Ele sabe a importância de ter os amigos ao seu lado Olha Todos os amigos Faça chuva ou faça sol Os animais da selva se protegem Com bom ou mau tempo Eles sempre se divertem Se a saudade aperta Se a saudade apertar Não há nenhum problema Para resolver essa situação Basta um simples telefonema A girafinha ligando para o macaquinho Deixa eu olhar, mostra pra gente o da girafa Mostra pra gente a girafinha que ele não viu Olha, tá vendo, bonitão? Uhum Então Com os amigos e com os livros Todos podem aprender Quanto conhecimento e descoberta A leitura pode oferecer O dia a dia dos animais é cheio de aventuras e emoções Eles guardam Eles guardam Os bons momentos Dentro do coração Eles estão andando de três E agora E agora A mão Já não viu Ah, esse é cortinho, né? É um livro legal, filha Agora vai, Samuel Olha Hoje é aqui Os próximos livros que estão aqui, né? E esse é o meu Gente, é feio Olha, deixa eu descobrir Esse, tá? Um segundo Espera que eu embolei a frase Tem que começar de novo agora Vai Vai Eu fico enrolando a leitura toda hora Ah, sabuco, desenrola, sabuco Descara Descara Em um negócio Dere que eu embolei a frase Está por um segundo Mas Parei em um negócio Vejo Silêncio Olha aqui Olha aqui Vou botar outra frase aqui Da outra parte Ossozinho, não sei o nome Descara Obrigado Eu não sei o nome Desses daqui Eu não sei o nome Desse Esse E esse Eu não sei o nome